Meu nome é Vanessa, eu sou engenheira de materiais formada pela UFCA. Hoje eu sou mestranda em ciência dos materiais pelo IME, Instituto Militar de Engenharia. E hoje eu posso falar da importância da universidade para a minha vida. Eu que sou filha de juazeiro, de origem humilde, primeira graduada da família e posso afirmar com certeza que se não fosse a UFCA, talvez eu não estaria onde eu estou hoje. Eu vou fazer o mestrado do IME com um projeto de pesquisa focado na área de proteção balística, produzindo materiais que sejam mais leves e mais resistentes para a aplicação na proteção balística em coletar a prova de bala. E é muito evidente a gente ver também a base fortíssima que a UFCA traz para a gente, que dá uma facilidade muito maior para a gente conseguir conquistar as vitórias no IME, as notas boas, os bons conceitos e as aprovações. Legenda Adriana Zanotto